Alô galera, tá chegando o seu gaitaço, é cumbia sertaneja, sim! Alô galera, tá chegando o seu gaitaço, é cumbia sertaneja, sim! Alô galera, tá chegando o seu gaitaço, é cumbia sertaneja, sim! Alô galera, tá chegando! Alô galera, tá chegando o seu gaitaço, é cumbia sertaneja, Mueve o seu gaitaço, é cumbia sertaneja, sim! Alô galera, tá chegando! Alô galera, tá chegando o seu gaitaço, é cumbia sertaneja, sim! Essa mulher é do tipo que mexe comigo, desce até o chão, mulher atraente e assim é o perigo, ganha meu coração! Essa mulher é meu tipo, ela me move no piso, bailando com o meu son, se move sabroso, me deixa loquito, conquistou meu coração! Loca, 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 pra bella na boca, tomando cerveza, todo mundo bella! Loca, 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 loca Essa mulher é do tipo que mexe comigo, desce até o chão Mulher atraente e assim é um perigo, ganha meu coração Esta mulher é meu tipo, já me move em piso, bailando com o meu som Você vai ver sabroso, me deixa louco, conquistou meu coração Louca, 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 pra beijar na boca Tomando cerveja, todo mundo beija Louca, 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 beijando na boca Tomando cerveja, todo mundo beija Todo mundo beija Louca, 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 beijando na boca Tomando cerveja, todo mundo beija Louca, 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 beijando na boca Tomando cerveja, todo mundo beija Chego na balada, sempre tô no meio Tem mulher bonita, azar de quem não veio Tô sempre ligado na mania da galera A moda do momento é beijar a boca dela Todos os chicos querem beijar sua boquita Pero no dia se atrever, ela é nocesa mais linda Permete corajar e eu não me acerquei Leitei nele oíro que esta noite Eu vou beijar você A moda agora é beijar, beijar, beijar você A moda agora é pegar, pegar, pegar você A moda agora é sair provar do seu amor Eu tô curtindo, agora eu tô na moda A moda agora é beijar, beijar, beijar você A moda agora é pegar, pegar, pegar você A moda agora é sair provar do seu amor Eu tô curtindo, agora eu tô na moda Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri